É hora de ir pegá-lo, One Piece, o homem de cabelos ruivos, finalmente decide ir em busca do tesouro lendário e agora é hora do teste final, uma parede vermelha sobre os mares se levanta e se torna a maior barreira de se chegar na última ilha e ela não é a linha vermelha, ela é Shanks o Ruivo, o homem que rejeitou o rei dos piratas e que tem seu próprio ideal de uma nova era mas e se eu te disser que muito sobre o Shanks já foi revelado e você talvez não tenha notado? Quero saber mais sobre aquele que rejeita os deuses? Deus lhe vou falar nisso agora Fala galera, eu vou outro fuzalho com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, eu estava pensando o que eu vou fazer de vídeo sobre o One Piece Eu falei, vou fazer um vídeo do Shanks porque eu não tenho muito vídeo do Shanks aqui no canal, então é uma boa ideia Quase não tem vídeo do Shanks né Esse vídeo aqui tá muito legal porque vamos atualizar alguns pontos muito interessantes a partir do capítulo 1054 Shanks revelando que vai buscar o tesouro One Piece, derrotando o Kid, muita entrelinha naquela conexão com o Bug Shanks é o homem que rejeitou o rei dos piratas, mas por quê? Assiste até o final porque eu tenho certeza que vai explodir a sua mente Se você é novo no canal, assiste o vídeo, se você gostar eu peço pra você se inscrever Se você já é da pior geração, dispara o dedão no like pra dar uma força pra esse vídeo E agora com vocês, tudo sobre Shanks, o Ruivo Então vamos lá meus amigos, capítulo 966 Enquanto Roger e Ray Lee estão segurando Momonosuke e Rione, bebezinhos Eles dizem o seguinte, faz anos que não seguramos um bebê E como isso os lembra dos velhos tempos Isso soou muito misterioso, claro, para a época Mas então veio One Piece e Film Red com alguns extras desenhados pelo próprio autor da série E descobrimos que o bebê que eles seguraram no passado não era outro senão Shanks O Ruivo de apenas um ano foi encontrado em um baú do tesouro Que foi roubado por Roger e seus piratas quando aconteceu o incidente de God Valley Toda a vida do Ruivo se passou no mar Mas suas origens parecem ser mais celestiais, se pudermos chamar assim Pois no mesmo filme Red, o Gorosei se refere a Shanks como fazendo parte da família Figarland E mais tarde descobrimos também o nome do patriarca desta família de nobres São Garlin, o campeão de God Valley que pode ser o pai de Shanks Sempre envolto em mistérios, a única coisa que tínhamos certeza era que Shanks era incrivelmente poderoso Nos duelos lendários contra Mihawk, as lutas épicas que os piratas Roger travaram O Ruivo ali estava Nunca ouvimos falar de uma derrota sua a não ser pela marca misteriosa feita em seu rosto por Barba Negra Uma cicatriz que segundo Shanks ainda queimava mesmo nos tempos atuais A recompensa de Shanks há 12 anos atrás era de incríveis 1 bilhão de berries Um valor alto considerando que os antigos Yonkous mantiveram o status divisor que não permitia muitas estrelas ascendentes surgirem Isto só chegou a mudar com a entrada dos supernovatos Mas mesmo assim ali estava Shanks e há 6 anos atrás ele virou um dos imperadores Talvez pegando o posto de um Yonkou não nomeado ou então apenas expandindo a sua influência no novo mundo Seja pela diplomacia ou então pela força Shanks se tornou muito poderoso Uma figura que eu costumo dizer ser o Gold Roger desta era Tudo porque o Luffy quer superar o Ruivo Esta é sua promessa Então quando ocorrer isso saberemos que por fim Luffy já está acima do próprio Roger Não a toa Shanks usa o golpe com o mesmo nome do seu antigo capitão O Kamusari, a rejeição divina Talvez não por acaso Pois ironicamente Shanks acabou rejeitando sua parte divina que vive lá em Mary Joyce Ele ficou tão poderoso que é conhecido como o assassino do haki de observação Ele não deixa seus oponentes verem o futuro Ele nem mesmo deixa o seu inimigo ver nada Ele simplesmente oprime a vontade ao ponto de nem perceberem que ele está chegando na área Então temos algumas das revelações mais legais sobre Shanks o Ruivo E Chiroda passou alguns anos sempre prometendo revelar verdades sobre ele E realmente não decepcionou com o que mostrou a nós Após Luffy vencer o Kaido Vemos os piratas do Ruivo na entrada de Wano Eles procuravam por Barba Negra Esperando que ele surgisse com seus interesses obscuros em Wano Mas enquanto estavam ali Shanks se lembra da última vez que esteve nos mares próximos do país dos samurais Quando eles se separaram de Oden Shanks vê o pôster de procurado de Luffy Enquanto Lucky Who quer ver muito o chapéu de palha E a Sop tem um ataque de ansiedade para reencontrar o Sop O seu filho O sorriso de Shanks e a empolgação da sua tripulação Mostra como é difícil colocar eles com intenções ruins para com os chapéus de palha Temos então um breve flashback de um dos momentos mais importantes de toda a série Nele vemos o navio dos piratas Ruivo atacando um navio de guerra do governo mundial Ben Beckman informa a Shanks que havia membros da CP9 dentro desse navio de guerra Mas Shanks não se importa e ordena o ataque Um jovem Rusru pergunta aos piratas o que eles queriam Já que não havia tesouros dentro do navio de guerra Apenas uma mísera Akuma no Mi da borracha O flashback continua com Shanks se lembrando de algumas das cenas com Luffy lá na Vila Fuxa E o momento em que Shanks acabou sacrificando o seu braço para salvar o garoto De volta ao presente Vemos então que Shanks agarra o seu braço perdido Alguns novatos membros dos piratas do Ruivo ficam extremamente surpresos Ao descobrirem que o seu chefão conhecia Luffy Só que após todas essas lembranças Shanks diz que não é hora Que ele não vai se encontrar com Luffy agora Eles tem que resolver outras questões Como Bartolomeu que estava queimando as suas bandeiras E colocando as de Luffy no lugar Essa afronta deveria ser resolvida primeiro Shanks sai do convés e se senta em uma mesa ao lado de Ben Beckman Seu grande amigo Se servindo de um copo de saquê E então acontece De uma forma que fez eu me arrepiar inteiro Shanks pela primeira vez declara Está na hora deles irem buscar o tesouro do mês Olha só galera É hora de ir buscar o tesouro do piso Eu não consigo nem descrever a empolgação Que isso gerou em mim Me arrepiou inteiro Quando eu li e agora de novo fazendo esse vídeo E olhem como essa passagem inteira do Shanks Ele está sorrindo ao lembrar do Luffy E como duas coisas sempre se destacam nas suas memórias A fruta e o chapéu de palha E agora Nika despertou Ele viu pelo cartaz de recompensa Shanks ir para o tesouro do piso Praticamente confirma que Luffy O chapéu de palha e sua kumanomi São a chave para o tesouro One Piece E Shanks aguardava esse momento Ray Lee e Crocus sabem tudo sobre a história perdida E estão dispostos a contar a quem queira saber O Sope até pediu a localização ao Rei das Trevas E foi Luffy que não quis saber a resposta Robin também perguntou sobre os D Mas desistiu de saber a verdade Roger contou a Edward Newgate E eu tenho certeza de uma coisa Shanks não foi a última ilha Mas deve conhecer algumas das lendas Que envolvem o tesouro Joy Boy e Nika o Deus Sol Ele estava no navio de Roger e perguntou algo ao seu capitão Que o fez cair em lágrimas Possivelmente foi aqui que ele escutou e descobriu Sobre sua origem celestial E que ele não poderia ser o próximo Rei Pirata Pois a fruta do Deus Sol Era necessária assim como o retorno de Joy Boy Shanks provavelmente sabe muito e sabe que é algo que requer o retorno de Joy Boy Então ele está esperando o despertar do Luffy Que seria a aposta que ele disse a barba branca que ele fez na nova geração No meio de tudo isso a parte mais legal dessa cena É a garrafa de sake que Shanks está bebendo com Ben Beckman Ele é rotulado como o sake 67 número 5 E vocês conhecem essa música tocando ao fundo? Certamente que sim Esta é a Sinfonia em Dó Menor de Ludwig van Beethoven Conhecida como a Sinfonia do Destino A busca de Shanks agora é cumprir um propósito do destino Ele também sonha com sua própria era Mas o destino precisa fechar o seu ciclo Em um flashback sobre Bug e Shanks Temos também uma das revelações mais surreais Que a história já nos mostrou O Bug sabia do potencial prodigioso de Shanks Inclusive ele abandonou seu sonho por conta disso E então 24 anos atrás Lá em Logital No dia da execução de Gold Roger Vemos a continuação dessa mesma conversa de Bug e Shanks Que surgiu pela primeira vez no capítulo 434 Quando o Ruivo visitou o Barba Branca Bug perguntou ao Shanks se eles iriam procurar o One Piece juntos E embora Shanks fosse aquele que tinha tudo Para seguir os passos de Roger Para ser o próximo rei dos piratas Shanks mudou de ideia E decidiu que não era hora de ir para Lauf e Tail E isso magoou Bug profundamente Porque Shanks prometeu que ambos chegariam juntos A última ilha com seus próprios navios E é uma das cenas mais emocionantes todo esse diálogo O Shanks certamente escolheu não buscar o tesouro One Piece Para esperar o retorno de Joy Boy Mas isso de alguma forma enfureceu Bug e tornou ele no que é hoje Secretamente ele esperava que o Shanks seguisse o caminho de Roger E se tornasse o próximo rei dos piratas Bug já havia até abandonado as suas ambições Pois sabia que não era páreo para o Ruivo Mas Shanks em um dos momentos mais digamos marcantes da sua jornada Se tornou o primeiro pirata a rejeitar o título de rei dos piratas No SBS 87 um fã perguntou o nome da espada do Ruivo E Oda revelou como sendo Griffon Porém ele completou que Shanks apareceu com ela logo no capítulo 1 Mas não sabia como ele iria lutar Isso é muito interessante porque até esse ponto desse SBS Oda não tinha ideia do estilo de luta do Ruivo Mas já tinha ideia do nome da sua espada Griffon é uma alusão ao Griffo Uma criatura mitológica conhecida não só pela sua ferocidade Mas mais ainda por ser uma guardiã de tesouros A escolha do nome da espada não foi por acaso O propósito de Shanks não é reivindicar o One Piece Seu real propósito é julgar quem é digno de ser o próximo rei pirata Para completar o sonho do seu capitão Lembram que ele disse a Ray Lee que o Luffy dizia as mesmas coisas que o seu capitão E por isso ele entregou o seu chapéu de palha para o Luffy Claro que isso não impede de chegar a última ilha E cumprir sua promessa com o Bang Que eu tenho certeza que vai acontecer Mas deixa claro que o Shanks sonha em uma era própria E que Joy Boy é aquele que vai realizar o seu desejo e o de Roger Não sua ambição e sim o destino Shanks tem sido o personagem mais inativo de toda a história até agora E vemos o capítulo 1079 Ele enfrentando Eustace Capitão Kid Sabemos que Shanks é uma potência Mas um ponto curioso é que Kid tentou atacar o Rui no passado E ele nem conseguiu chegar perto de Shanks Então por que alguém que parece estar no nível de Roger Que não fez nada por tanto tempo Decidiu agora mostrar a Capitão Kid o seu verdadeiro potencial A missão de Shanks até esse ponto Era proteger a nova geração que estava surgindo Até que os antigos Yonkous fossem derrotados Já ouvimos falar inúmeras vezes sobre essa nova era que está surgindo E ele definitivamente demonstrou grande interesse nela com toda certeza E é por isso que ele está agindo somente agora Porque os Yonkous são os piratas mais próximos do tesouro One Piece E como Roger disse Eles chegaram cedo demais Era preciso trocar todos os imperadores Roger disse especificamente que será alguém da próxima geração Que vai carregar a história nas costas E os Yonkous antigos eram de uma geração velha Então não podem ser aqueles que o Roger está falando Então agora que Big Mom, Kaido e Barba Branca foram derrotados Shanks pode por fim agir E embora pessoas como Kid, Lau e Luffy Tenham obtido vitórias sobre alguns dos Yonkous Eles ainda não alcançaram o nível de um rei pirata E é aqui que entra o ruivo Eu acredito que o grande propósito de Shanks no esquema do destino É proteger esses piratas emergentes até esse ponto Como quando ele parou Aramaki lá em Uano Notem uma coisa Shanks deve testá-los Para ver se eles são dignos De se tornarem rei dos piratas E completar o sonho de Roger E como podemos ver aqui Kid não é digno É por isso que Shanks pegou os seus poneglyphes Algumas coisas que apoiam muito isso é Shanks é extremamente poderoso Mas não fez nada para se aproximar de Luffy Tail Por muitos anos O Shanks não desafiou nenhum dos outros Yonkous Para lutar porque sabia que não valia a pena Não eram eles que tinham que completar a jornada do destino E uma coisa que eu acho muito curiosa Que tirando a interação de Shanks com Kaido Impedindo ele de Marineford E também avisando o Barba Branca sobre o Titch Temos o Shanks coletando informações Sobre os piratas da geração atual Porque ele perguntou a um dos membros da sua tripulação Informações sobre o Capitão Kid Por que o Shanks teria esse tipo de informação dos supernovatos Shanks parando Green Bull em 1 ano Ele não menciona fazer isso para salvar o Luffy Ou mesmo o país dos samurais Ele menciona a nova era nesse momento A nova geração que todos temem Shanks deu aqui de duas opções Lute com ele Tente provar que é digno Ou então entregue os seus poneglyphes Abandone suas ambições de ser um rei dos piratas E antes disso Ben Beckman impediu o Kid de alcançar Shanks Porque ele ainda não estava pronto nem mesmo para ser testado pelo ruivo E agora Kid foi testado e falhou O guardião do tesouro é implacável One Piece está na última ilha E agora é hora de reivindicar Se você se acha merecedor Vai em frente Pode pegar Mas se não for Muito legal né galera Shanks rejeitando o título de rei dos piratas É sem dúvida uma das coisas mais surreais Desde o seu encontro com o Bug Esperou até esse momento Até o despertar de Nika Para cumprir o seu verdadeiro propósito Que a sinfonia do destino toque E que Shanks tenha como objetivo Uma era tão boa Quanto a que o Luffy vai trazer para o mundo Se você gostou desse vídeo Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau